Olá a todos, bem-vindos ao ADEC TV. Chegamos já no nosso décimo primeiro profeta, o penúltimo, o profeta Zacarias, no outro programa nós gravamos sobre o profeta Agel, e hoje vamos falar sobre o profeta Zacarias, contemporâneo do profeta Agel, também pós-exílio, como nós temos relembrado que os três últimos profetas pós-exílio, depois que os judeus retornaram para sua terra, da Babilônia, e vamos falar um pouquinho de Zacarias. E eu vou deixar bastante só para o professor Joasco, presbítero Edivaldo, bem-vindos, porque eu não sei muito sobre Zacarias, mas eu sei que é lindíssimo, é um profeta messiânico, e o livro dele é um pouquinho maior, e vamos lá, presbítero Edivaldo, a passagem mais conhecida, vamos dizer, por todos, que não é pela força humana, mas pelo meu espírito, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Posso dizer que é essa a mais conhecida? Sim, Carol, é um prazer retornar, poder estar com vocês de novo, e é interessante porque quando a gente fala do profeta Zacarias, a gente vai ver 14 capítulos, talvez dos profetas menores é o que mais escreveu, e as suas profecias é em visões, ele teve muitas visões, é interessante que ele é contemporâneo de Agel, e ele junto com Agel vai estimular o povo a reconstrução do templo, e ele vai aprofundar naquilo que nós falamos só um pouquinho, quando nós fizemos do profeta Agel, sobre a questão dessa glória da segunda casa será maior do que a primeira. E é interessante que não seria por força e nem por violência. O povo de Israel sempre teve o sonho de governar, sempre foi o povo da promessa que todas as nações seriam abençoadas através do seu rebento, através do seu renovo, do seu remanescente, e Zacarias vai exatamente apontar para esse rebento, para essa glória que iluminaria todo mundo, Jesus vai dizendo, eu sou a luz do mundo, que vai trazer clareza, e vai fazer com que Deus se lembre, Zacarias quer dizer, Deus se lembra, Deus ele sempre se lembra das suas promessas, e vendo uma cidade arrasada, vendo o templo jogado em terra, e vendo aquele templo já não tão pomposo como o outro templo, esses profetas, eles vão vislumbrar o futuro, e vislumbrando o futuro, nós vamos ver as visões de Zacarias. Já começa com o chamado arrependimento, sempre, né? E é interessante, eu acho interessante em Zacarias essas visões que ele teve, em sonhos até. Até o capítulo 6 são oito visões. Oito visões. E todas elas são escatológicas e messiânicas, né? Tem um teor messiânico muito grande. Tem profecias messiânicas que se cumpriram, assim, logo no início, né? O ministério de Jesus, que a gente vê aqui nessas visões, no meio dessas oito visões, aí. Ele montado num jumentinho, ele vendido por 30 moedas de prata, né? Então tem algumas profecias muito importantes, né? Que se cumpriram no Messias, que a gente vê aqui, logo nesses primeiros seis capítulos. E é interessante essa analogia do nome, né? Zacarias. Eu sempre gosto de pensar que melhor do que Deus se lembra é Deus não se esquece. Deus não se esquece, né? Eu gosto de pensar assim. Porque logo no começo, né? No capítulo 1, a partir do verso 7 aí, Deus já começa a falar da reconstrução do seu povo. Não a reconstrução do templo, reconstrução de Jerusalém. A reconstrução do seu povo. Deus vai reconstruir o seu povo. Ele não usa mais o termo templo, mas ele usa o termo povo. O povo. Se a Geu fala templo, ele usa povo. Povo. Porque uma coisa, né? A ótica. É, mas uma coisa ela anda ligada com a outra. A gente falava sobre isso, né? Porque não tem como haver igreja sem povo e não tem como ver povo sem igreja. É muito interessante isso. Não é? Então, ele já começa assim, né? Já começa provocando e já começa dizendo a que veio, né? A que veio. Nós não vamos entrar muito nas visões, não. Vamos fazer esse negócio. Não, não vamos não. Vamos deixar para outra oportunidade. Deixa para o estudo escatológico, né, professor? Isso, mas outra oportunidade que essas visões são um pouquinho mais complicadas. Mas, então, vamos falar do... Posso falar do oráculo sobre Zorobabel e o templo, né? Interessante. Interessante. Lá no capítulo 4, versículo 6. Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Vamos lá, presidora Esvaldo. Essa passagem, o que realmente significa, já que é a passagem mais conhecida de todos, né? Deus, ele não força ninguém a nada. Apesar de que toda a ação humana, ela tem uma resposta de Deus. Isso é interessante quando a gente diz assim, né? Toda a ação humana tem uma resposta de Deus? Sim, tem uma resposta de Deus. Talvez a resposta não seja no momento que eu, Edivaldo, quero. Mas Deus, ele trata tanto das ações boas, e os homens serão julgados pelas suas ações, sejam elas boas ou ruins, e em relação ao povo dele, ele trata com uma seriedade muito maior. Zacarias vem trazendo essa temática, de que o povo precisa se consertar, que o povo precisa retornar ao primeiro amor. Mas Deus não vai pegar, igual o certo profeta diz, né? Como um anzol, como um freio, e trazê-lo naquele sentido figurado da questão, mas Deus, ele vai chamar. Deus chama. Deus não deixa seu povo sem resposta. Deus sempre tem uma resposta. Ele sempre avisa antes do juízo. É isso que o profeta vem mostrando. Zacarias vem mostrando que Deus, ele fala antes de promover o juízo. E avisa muito, né? E avisa muito. Não é só uma, duas, três, ele avisa muito. É, ele avisa muito. É, nesse sentido. Então, eu acho que é isso, é o amor de Deus para conosco mesmo. Eu acho interessante aí, nessa passagem, é que ela já aponta para o Messias, que a gente está falando aqui, né? Logo no capítulo 3, aí, no finalzinho, verso 8, 9, ele fala desse renovo justo, o ramo novo, né? O servo, o servo sofredor que removeria o pecado do povo. Ele está falando de Jesus. E aqui, quando ele fala não por força nem por violência, logo depois, ele traz uma mensagem de ânimo, né? E de esperança também, como fez Ageu. E ele diz para o povo não desanimar com o começo humilde. O começo foi humilde, foi vagar, mas Zorobabel começou a reconstruir e vai terminar. Ele vai terminar. Eu acho isso interessante. Ele fala de uma pedra, né? Uma pedra principal. Aí, você vê a mensagem, a própria mensagem de Cristo, né? Aquela que ele aprovou quando Pedro fez a declaração, né? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí, sobre essa declaração, ele diz, você é Pedro. Mas sobre essa pedra, né? Essa declaração de que ele é o Cristo, né? Sobre o Cristo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. A própria palavra diz que ele é a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. A principal pedra, a referência é essa passagem de Zacarias 4, né? E o próprio Pedro disse que ele é a rocha, Jesus é a rocha. Ele é um pedregulho. Nós somos pedras vivas, né? Pedregulho, pequenas pedras. Nós somos pequenas pedrinhas. Esse é difícil que forma um corpo de Cristo, um edifício espiritual. O templo, né? O templo, né? O templo, para os nossos telespectadores entenderem, né? O templo, ele é formado de pessoas. E essas pessoas precisam de um templo para se encontrar. Para se encontrar. É simples. Eu acho a temática de templo tão simples em todas as culturas, Carol. É básico. Saindo do cristianismo em todas as culturas, sempre há um templo, sempre há uma grande sala, sempre há um salão, sempre há uma reunião, um encontro daqueles que têm a mesma mentalidade, a mesma fé, o mesmo segmento, estão com o mesmo pensamento. Então isso é muito importante a questão do templo. E se você não há comunhão com o seu irmão, como que você também conversa sobre a palavra, você tira dúvidas. De toda forma, você vai ter que buscar uma fonte. Mas quando você tem comunhão com o seu irmão no templo, você ouve. Não é versões. Você ouve assim, como Deus revelou para cada um, né? E daquilo ali você tira muitas coisas. Sempre que você vê Deus chamando um indivíduo para fazer uma obra específica na escritura, sempre que ele chama um indivíduo, ele vai levantar esse indivíduo para um propósito que vai edificar um povo. Um povo, né? Vai acabar arredondando em serviço ao povo de Deus. Então, aqui em Zacarias, você vê muito falar de promessas para o povo, né? De palavras de esperança para o povo, né? De palavras de ânimo, de força para o povo, né? Vez ou outra ele se dirige especificamente a Zorobabel, a Josué. Mas aí, quando faz isso, é para... É no coração messiânico. Zorobabel vai terminar a reconstrução. O templo, para o povo, coisa do povo. Então, mesmo quando ele se dirige ao indivíduo, né? Ele está visando o coletivo. No reino de Deus é assim, né? Deus sempre trabalha com comunhão. Comunhão é a regra no reino. Ele faz isso, olha, no versículo 10, capítulo 4. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Jesus começa, né? Aquele filho do carpinteiro, né? Aquele carpinteiro. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Daquele lugar lá. Ele começa pequeno, né? Ele vai citar que é como grão de mostarda. No reino dos céus é como grão de mostarda, né? É como fermento, né? Que vai levedando a massa, o fermento bom, né? Vai crescendo, o reino dos céus vai se expandindo. Então é exatamente isso, né? O reino dos céus, ele começa pequeno. Eu gosto dessas questões de pequeno. A nossa igreja comemora, né? Esse ano, 85 anos. E é interessante que não começou assim, né? Teve um princípio e começou pequena, né? Alguém chegou, alguém evangelizou, alguém teve a ideia, vamos abrir uma porta, né? E a gente conhece a história da Assembleia de Deus, né? A portinha se abriu, as pessoas foram chegando, foram abraçando o Evangelho. E hoje nós somos o que somos, né? Mas começa pequeno, né? As coisas de Deus, ela tem uma conotação de pequena, que se expande, né? Aqui, né? Começou com dois missionários, né? Foram dois, né? No Brasil, né? De forma geral, é. Daniel Berg e Gunnar Vingre. E é hoje o que é, né? Então, as coisas de Deus são assim. É uma sementinha, né? Voltando aqui na mensagem de Zacarias, sobre a questão das profecias sobre a edificação do templo. Capítulo 3, versículo 1, em 1. Edificar e o templo do Senhor. Capítulo 1, versículo 6. Essa parte do livro compreende dez notáveis visões. A gente falando das visões, né? Os cavalos entre as murtas. Sim. Os quatro cornos. Os quatro ferreiros. O homem com cordel de medir. O sumo sacerdote Josué. O servo do Senhor. O renovo. O cartiçal e a oliveira. O rolo volante. A mulher. E a efa. Os quatro carros, né? Então, aí está as dez visões gerais que você falou que vai até o capítulo 6, né? Aí, do capítulo 6 ao capítulo 8, ele vai continuar a mesma pegada. Aí, do capítulo 9. Quatro mensagens. No capítulo 9 ao capítulo 14, alguém vai dizer que não é Zacarias que escreve. Mas a ideia que se chega é que ele escreveu num período diferente. Talvez aí... Tenha passado um período. Passado um período bem grande. Talvez a Geu já não profetizava mais, mas Zacarias recebe uma nova revelação. E vai fazer isso do capítulo 9 ao capítulo 14. É porque também eu acho que a Geu já foi um profeta. Quando foi chamado, ele já era bem mais velho. Não, se eu não tenho essa... Acho que eu li isso em algum lugar. A impressão que eu tenho é que os dois eram jovens. Jovem. É a mesma ideia. Que eles nasceram no cativeiro, né? No exílio. No exílio. É... Tem, no mínimo, menos de 70 anos. Isso. Então, é... É. Mas, assim... Se nasceram no cativeiro... É. Menos de 40 até. Isso. E Zacarias também... Ele também, né? Ele era da tribo de Levi. Se eu não me engano. Nemias fala isso. É o Zacarias de Nemias. Nemias. Ele era... Serviu também como sacerdote e profeta. Era levita porque todo... Todo sacerdote era levita. Nem todo levita era sacerdote. Com certeza ele era levita porque eles assistiam no tempo. Tanto ele quanto a Geu. Uhum. E ele serviu também como sacerdote, né? E sacerdote e profeta. E profeta. Acho que Nemias 12, se não me engano, fala disso. Jesus faz referência a ele lá no capítulo 23 de Mateus, né? Quando ele vai falar da autoridade da escritura que eles tinham em mãos, né? Ele fala do sangue de Abel ao sangue de Zacarias. Ele faz referência ao primeiro livro da Bíblia que eles tinham em mãos e ao último livro, né? Segundo Crônicas, que fala da morte de Zacarias. É esse Zacarias aqui, filho de Baraquias, né? Filho de Baraquias. Ele morreu entre o altar e o templo. Então ele morreu ali numa morte trágica, né? E Jesus faz referência a isso. Vamos falar dessa morte no próximo bloco, professor. Podemos parar aqui um pouquinho. Daqui a pouco nós estamos de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o segundo bloco, falando sobre o profeta Zé. Zacarias, profeta pós-exílio, contemporâneo de Ageu. E a gente está falando da morte dele, professor Joás. A maioria desses profetas teve mortes violentas, né? Muitos deles. Jesus, ele falando, comparando os religiosos da sua época com serpentes, né? Raça de víboras, bem parecido com a pregação do Aralto, né? De João Batista. Ele fala aí no 23 de Mateus, né? Vocês se tornarão... Ele chama eles de raça de víboras, né? Eu enviarei a vocês, profetas, homens sábios... Enviei a vocês, né? Profetas, homens sábios, e vocês matarão alguns pela crucificação. Ferirão outros com chicotes em sinagogas. E perseguirão todos de cidade em cidade. Se tornarão culpados de todo o sangue dos homens justos. Desde Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo entre o altar e o santuário. Ele está falando que eles agem como agiram no passado. E ainda vão continuar agindo daquela maneira. Por causa da religiosidade deles, que é uma religião falsa. E aí Jesus, junto com isso, dá um testemunho da escritura. Da inspiração da escritura. Ele fala do sangue de Abel, Gênesis 4, né? Até o sangue de Zacarias, que é segundo Crônicas 23. 21, né? Foi apedrejado entre o altar. Pegando aí a própria Bíblia que eles tinham na mão, né? O Antigo Testamento, as escrituras que eles tinham na época. O primeiro e o último livro. O primeiro e o último na cronologia deles daquela época, né? Isso é interessante, né? E lá em Segundo Crônicas, no Segundo Livro de Crônicas, né? No 23, 24, 21. 24, 21. E as últimas palavras de Zacarias falam, Este, ao morrer, exclamou, veja isto, ó Senhor, e faça justiça. O sangue dos justos sempre clama. Clama até hoje, né? E assim, haverá um juízo de Deus para quem age dessa maneira. E ele estava deixando isso bem claro para os religiosos da época, né? Mas Jesus deixou isso bem claro e os Zacarias também. Sempre clama, né? É. Por isso também que o Senhor falou, Para Caim, o sangue do seu irmão clama da terra? Desse jeito. Exatamente. Posso fazer essa analogia? Pode, sim. Do capítulo 7 ao capítulo 8, Por que os tempos messiânicos estão às portas? O capítulo 7 contém ensino sobre o modo correto de jejuar e de cultuar a Deus. Exercitando justiça, misericórdia e amor. Esse mesmo ensino é apresentado pelos profetas que o antecederam. Oséias 6, 6, Amós 5, 10, 15, Isaías 1, 17 a 20, Miquéias 6, 1 a 8, Jeremias 7, 21 a 28. O jejum virá a ser gozo e alegria para a casa de Judá. Capítulo 8, versículo 19. Quando também os gentios virão para adorar o Senhor. Capítulo 8, versículo 20 ao 23. Professor, ele faz também uma citação e ele aponta para a restauração geral do povo de Israel, do povo de Judá. Dessa volta do remanescente, dessa reconstrução do povo como nação. É interessante a linguagem que ele usa nessas mensagens aí, no capítulo 8. O luto, principalmente, o povo parece que está questionando. O luto já acabou, nós já podemos parar com o luto. O reino do Senhor já está chegando, o reino de Deus já está vindo. E aí parece que... O Messias está às portas. O Messias está às portas. A mensagem de Zacarias para eles é... Ele responde aos questionamentos com outro questionamento. Vocês estão prontos para ser o povo que vai participar do reino messiânico? Vocês estão prontos para isso? Porque se vocês estiverem, se vocês forem obedientes, se vocês obedecerem a palavra, aí vocês vão ser esse povo. O Messias vai vir agora. Mas ele, mais à frente, no capítulo 9, infelizmente para eles, no capítulo 9, ele demonstra que eles vão rejeitar o Messias. Eles vão rejeitar. Então, eles estão perguntando cadê o rei, aonde está o reino de Deus, quando que o Messias vem. No 8, ele fala das vetas do Senhor. Vocês são prontos para o Messias? Se vocês estivessem, ele já tinha vindo. Vocês estão prontos para o Messias? O Messias está pronto, mas tem que saber se o povo está pronto para o Messias. É interessante quando a gente pensa assim. Porque às vezes a gente quer a resposta, mas será que a gente está pronto para a resposta? Pois é. Está pronto para aquele momento? A gente clama hoje, a hora vem, o Senhor Jesus, e pede. A vida aqui está tão difícil, as coisas parecem que não tem como melhorar. E às vezes a gente fica perguntando, e o reino do Senhor? Quando será estabelecido? Porque nós aguardamos também o estabelecimento do reino. Mas será que nós estamos prontos? Exatamente. Essa que é a pergunta que a gente tem que fazer para a gente mesmo. Será que nós estamos prontos? Eu quero voltar um pouquinho lá no capítulo 7, Quando ele fala de jejum, principalmente de justiça, misericórdia, ao invés de jejum. Mais ou menos isso que diz o capítulo 7, né? Ele vai falar um pouquinho sobre o jejum, e até hoje em dia, às vezes as pessoas têm muita dúvida sobre o jejum. Foi até uma lição da nossa escola dominical. Aí ele fala o que Deus realmente agrada. A palavra do Senhor veio novamente às acarias. Assim diz o Senhor dos exércitos. Administrem a verdadeira justiça. Mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado. Nem tramem maldades uns contra os outros. Isso foi divertido mais de uma vez. Ele não está dizendo, assim como no ensino de Jesus, né? Jesus não estava falando para não jejuar, né? Zacarias também não. Ele não estava dizendo que não era para jejuar, que não se deve jejuar. Até porque Jesus, Jesus mesmo quando ensinou sobre jejum, ele falou quando os jejuares não sejam como os hipócritas e tal. Então, quando os jejuares, é desejável que a gente jejue. Com hipocrisia, né? A verdade é que eu não posso fazer um jejum, desfigurar o rosto, mostrar que eu estou em pranto, que eu estou triste, né? A top terra na cabeça. Não é assim. Se eu praticar o ato de justiça, igual ele está dizendo, se eu... No caso, na época dele, era prestar assistência à viúva, que era desamparado naquela época, o órfão, né? Se eu atender a comunidade, se eu fazer um serviço social, eu estou demonstrando muito mais ser cristão do que eu simplesmente ter os meus rituais de culto, de celebração ao Senhor. A celebração ao Senhor é importante, mas o viver a celebração é diferente. Eu atender o pobre na sua necessidade, eu ter amor, eu ter compaixão, eu saber perdoar. Porque se você se lembrar que tem alguma pendência com alguém, deixa seu sacrifício no altar, deixa sua oferta no altar, vai lá e conserta para depois receber. Então, é mais ou menos por aí que ele está dizendo. Olha, não é ser religioso, é praticar a religião verdadeira, que Tiago disse que é atender as viúvas e os órfãos, nas suas necessidades. Está aqui Zacarias. É o mesmo ensino de Jesus, né? Zacarias, em outras palavras, ele está dizendo, sejam bondosos, né? Perdoem a todos. Em vez de agir como vocês estão agindo, oprimindo. Parem de oprimir os estrangeiros, os órfãos, as viúvas. Parem de oprimir essa gente e cuide deles. Parem de planejar o mal uns contra os outros. Vocês são irmãos. Fica um planejando como que vai prejudicar o outro. Sejam honestos nos seus negócios. Não aceitem suborno. É o mesmo ensino de Jesus para nós. E na prática, né, professor? E aí, o que a gente faz? O que eles faziam? A gente oprime o órfão, nossos empregados recebem mal, nossos amigos são traídos, os órfãos e as viúvas que estão perto de nós são oprimidos por nós. E aí, eu estou conjecturando, estou me incluindo para ficar mais claro. E aí, a gente vai e jejua. Vou fazer três dias de jejum aqui. Vem a oração. Eu vou na oração a semana inteira. E a gente acha que está quites com Deus. Está tudo bem entre a gente. Estou cumprindo o procedimento certinho. Não está tudo bem. Isso não é a religião verdadeira. Estou cumprindo, né? A gente acha que estou cumprindo o procedimento, né? Estou orando, está a hora, tantas vezes, estou jejuando. E está bom. Mas com os meus atos, não estou demonstrando. Aí surge aquela palavra que você falou. O Messias, ele está pronto. E o povo está pronto para receber o Messias? Aí que vem a questão do capítulo 9 ao versículo 14. Eles iriam rejeitar o Messias porque não estavam preparados. A ideia deles, na época de Jesus, era receber um cara que viesse pomposo. Mas o próprio Zacarias falou que era montado num jumentinho. Alegre, se rejubile. Porque ele foi montado num jumentinho. Não falou cavalo branco, né? Aquele cavalo dos guerreiros da época, né? Então, assim, eles não se prepararam para isso. Ele fala que é do rei de Sião, né? É porque, na verdade, acho que eles esperavam um rei terreno, né? Exatamente. Eles esperavam um rei terreno. Terreno. Para encerrar, Zacarias, ali, capítulo 13, tem um... Posso falar uma poesia, um poema? A partir do versículo 7? Isso. Com certeza. Quero que vocês comentem um pouquinho deles, para a gente encerrar. O pastor ferido e as ovelhas dispersas. É a passagem de Mateus 26. É citado essa passagem aqui lá. Ferirá o pastor. O ar. É interessante isso, que ele está usando essa analogia do pastor, para entender que o bom... Ele é conhecido as suas ovelhas, ele as chama pelo nome. Ele dá uma ordem. Todas sabem que a voz é dele, que a palavra é dele. As ovelhas conhecem o seu pastor pela voz. É muito lindo, né? Ele fala que no final, no 9, esse versículo 9 do capítulo 13, ele é grande, eu vou ler só a segunda parte. Não, eu vou ler tudo. Colocarei essa terça parte no fogo, e a refinarei como prato, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo, direi, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Tem mais essa passagem por aí na Bíblia, não tem? Ele está falando do reino do Messias, que virá, e quando vier na sua plenitude, quando o reino do Messias vier na sua plenitude, o povo de Israel vai finalmente ser liberto, restaurado. Vai falar, ele é o meu Deus. Finalmente. E aí, é interessante esse verso 6, que eu acho lindo. Tem uma música de um quarteto, que é muito linda, Feridas, que é baseado nesse verso 6, do capítulo 13. Se alguém lhe perguntar, e onde você arranjou essas cicatrizes? No peito, nas costas, ele responderá, é que eu meti-me numa briga na casa de uns amigos. Que feridas são essas nas suas mãos? São feridas com que fui ferido na casa de amigos meus. É muito lindo, né? É muito lindo. É o sacrifício vicário de Cristo. É Israel olhando para ele e percebendo que ele é o rei. E aquele que eles rejeitaram é o rei. É muito profundo, né? Isso vai acontecer. É muito profundo, né? Então, essa aqui é uma profecia que ainda vai acontecer. Vai acontecer. Vamos encerrar. Nosso tempo acabou. Deus os abençoe. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o profeta Zacarias. E no próximo programa, o último dessa série, nós vamos falar do último profeta pós-exílio, dos profetas menores, Malaquias. E no próximo programa, o último da série, nós vamos falar do último profeta pós-exílio, dos profetas menores, Malaquias, 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 M